Olá, muito bom dia! Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data criada com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos sociais, como político, econômico e cultural. O Jornal da Lese, primeira edição, está no ar e hoje você vai ver os pronunciamentos dos deputados na Assembleia Legislativa de Sergipe na última sessão plenária da semana. A palestra é realizada na Lese para apresentação do Plano de Emprego e Sustentabilidade Econômica. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe participa de inauguração de obras no município de Areia Branca. O empreendedorismo é tema de entrevista ao vivo com o diretor-presidente da FAPTEC. E ainda no quadro Saúde e Bem-Estar, o alerta da especialista quanto aos cuidados com a pele no verão. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese, que só está começando. E começamos o Jornal desta sexta-feira destacando os pronunciamentos dos deputados estaduais na última sessão plenária da semana. Entre os temas, o Dezembro Verde e a violência contra as mulheres. Acompanhe. Quem abriu a rodada de pronunciamentos foi a adaptada Kit Lima, que destacou a importância do Dezembro Verde, campanha contra o abandono de animais. Foi projeto de minha autoria tanto quando eu fui vereadora de Aracaju e agora como parlamentar estadual. Diz que precisamos de políticas públicas e campanhas educativas, principalmente em dezembro, porque é o mês que mais se abandona animais. É uma coisa que acontece mundialmente. É o mês que de férias as pessoas querem viajar, mas não querem ter a responsabilidade de cuidar do seu pet. Quer dizer, pega pequenininho porque acha bonitinho, cresce, não tem responsabilidade e na primeira situação que se vê de querer viajar e não ter com quem deixar, joga na rua. Isso é crime e eu ainda reforcei. É crime punível com prisão. A gente tem a lei sanção de dois a cinco anos de reclusão. Então a gente está atento a esse tipo de crime e a gente faz um apelo nesse momento com o Dezembro Verde vindo educar a população. Se você não pode cuidar pelo menos por 15 anos, que é o mínimo que o animal vive ao seu lado, não pegue, não adote. Você pode ter essa opção de não ter animal nenhum, mas se você tem, cuide e a gente está acompanhando isso de perto. Logo em seguida, o deputado Geórgio Passo subiu à tribuna para informar que protocolou o NALESE, um projeto de lei que congela o aumento da base de cálculo para fixação do valor do IPVA para o exercício de 2022. Nós estamos aí travando já uma luta há alguns dias para que o governo não aumente a base de cálculo do IPVA para 2022. E trago a notícia que me chamou a atenção, que foi publicada no Jornal do Dia de ontem, matéria do Jornal do Dia. Eu acho que os colegas deputados já tiveram a oportunidade de ler, que diz o seguinte, a manchete. Metade dos veículos em circulação no Estado está com o IPVA atrasado. Ou seja, presidente, antes mesmo da correção da tabela do valor do carro usado, que serve de base de cálculo para esse imposto, as pessoas já não estão conseguindo pagar, as pessoas já estão tendo dificuldades, as pessoas, quando iniciarem as blitz, infelizmente vão ter seus veículos apreendidos. E mais uma vez, eu acho que essa Assembleia precisa se posicionar. O Sergipe Previdência conquistou o nível 3 do selo de regime de Previdência Social do país. É a segunda entidade do país em regime estadual a conseguir essa classificação. O assunto foi destaque no pronunciamento do deputado Luciano Pimentel. Que eu quero registrar e parabenizar Sergipe Previdência. A Sergipe Previdência conquistou o nível 3 do selo de regime de Previdência Social no país. A segunda entidade no Brasil a conseguir, estadual, regime estadual, a conseguir essa certificação de nível 3. Sergipe Previdência, que é dirigida por Dr. José Roberto, Dr. Gil de Salvié e Dr. José Normando, a quem eu quero ressaltar esse trabalho muito bem feito por essa equipe, que conquistou essa certificação, esse respeito a nível nacional. Já o deputado Irã Barbosa utilizou a tribuna para falar sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ele solicitou ao presidente D'Alessio, o deputado Luciano Bispo, que seja votado em breve o projeto de lei da sua autoria sobre o assunto. Estamos vivendo os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Esta é uma campanha que é desenvolvida no mundo inteiro, são 160 países que desenvolvem essa campanha, com vistas a tomar medidas e tentar coibir o alto grau de violência que atinge as mulheres mundo afora. O meu objetivo hoje, além de divulgar, presidente, é fazer um pedido à Vossa Excelência, e aí eu me refiro diretamente ao presidente da Casa para fazer um pedido ao presidente Luciano Bispo. Nós temos aqui, tramitando desde o ano 2020, na verdade desde o dia 29 de setembro de 2020, um projeto de lei de minha autoria que propõe a instituição aqui em Sergipe do Dia Estadual de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É o projeto de lei 252 de 2020, senhor presidente. Como o Dia Nacional é comemorado, é lembrado, no dia 6 de dezembro, e nós vamos ter votação na próxima terça-feira, dia 7, eu queria solicitar à Vossa Excelência que, conversando com a assessoria da mesa, pudesse trazer à pauta esse projeto. É um projeto simples, deputada Goretti, deputada Maria, deputada Gracinha, mas é um projeto que institui no calendário de Sergipe o Dia Estadual de Mobilização dos Homens contra a violência que atinge as mulheres. Por fim, quem se pronunciou foi a deputada Goretti Reis para colocar em pauta também a importância de políticas públicas em favor das mulheres. Terça-feira agora que estive em Brasília, participando de uma programação no Senado, na Procuradoria da Mulher do Senado, com a senadora Leila, dentro da programação do 16 Dias de Ativismo, onde reuniu diversas procuradoras de diversos estados e também de algumas prefeituras municipais, também lá estavam presentes, para justamente tentar cada vez mais fortalecer a política de proteção à mulher. E aí a gente viu com muita satisfação da própria senadora, em relação a um projeto que tramita também lá, para a garantia, que é aquilo que a gente bem quer, que é a questão dos recursos financeiros, deputada, que a proposta é que 5% do orçamento da Secretaria de Segurança Pública seja específico para trabalhar a política de proteção à mulher. Então a gente vê isso com grande louvor, porque a gente sabe que quando não se tem recurso, muitas das vezes não se prioriza a política pública, e a garantia do recurso faz com que efetivamente ela aconteça. E ainda ontem na Lese foi realizada uma palestra sobre o desenvolvimento econômico de Sergipe, com foco para a geração de empregos. Vamos conferir. A palestra para a apresentação do Plano Emprego e Sustentabilidade Econômica é resultado da propositura do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo. O parlamentar avaliou que a apresentação do economista pode contribuir muito com a aplicação do Plano de Desenvolvimento elaborado pela Lese, já que ambos visam principalmente a geração de emprego no Estado. Quando você compra o seu próprio produto, você está gerando emprego e renda para o seu próprio Estado. E isso é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, mas a gente tem que agradecer porque tudo soma aquilo que nós queremos, que é a geração de emprego e renda para o nosso povo de Sergipeano. O consultor financeiro Manuel Costa fez a apresentação de um estudo econômico capaz de contribuir com a geração de mais de 60 mil empregos em Sergipe. O plano que preparamos para trazer aqui é um plano de emprego e sustentabilidade econômica. Esse plano tem a proposta com dados claros, mostrando quando, como, quantos empregos a gente vai estar gerando dentro do Estado e o período no qual a gente vai estar atendendo toda essa proposta. A proposta inicial que a gente tem nesse plano é de estar gerando 65 mil empregos para o Estado de Sergipe, elevando as arrecadações de impostos, de tributos, tanto para o Estado como para todos os municípios. E, sem dúvida, multiplicando também o faturamento das empresas sergipanas. Durante a apresentação, Manuel falou sobre a importância do consumo consciente, que tem o poder de favorecer todas as cadeias produtivas do Estado. Quando a gente fala de geração de emprego, a primeira ideia é trazer grandes empresas. Essas grandes empresas, elas realmente geram de impacto um grande emprego num primeiro momento, um grande número de empregos. Só que a proposta de sustentabilidade, ela vai além disso. Então, a sustentabilidade é eu conseguir gerar emprego em todos os setores, todas as cadeias produtivas do nosso Estado. Eu estou falando desde o gigante empresário do comércio até a empresa de reciclagem. Em todos eles eu consigo fazer o crescimento de emprego. Apesar de necessário, o investimento no pós-pandemia pode ser um obstáculo para a recuperação financeira dos empresários. E isso também foi pensado pelo consultor. O plano apresentado traz soluções a custo zero. Quando a gente fala de investimento, ele tem que garantir retornos. E o plano de sustentabilidade econômica que preparamos, ele não arbitra custo a nenhum empresário, muito pelo contrário. Não arbitra custos elevados ao Estado, muito pelo contrário. Para você ter ideia, hoje o que o Estado investiu para a recuperação de empregos, recuperação da economia, através do Avança Segip, se a gente tirar menos de 2% de todo aquele volume para investir neste plano, eu já lhe dou mais de 65 mil empregos. Então é uma proposta de uma maneira totalmente diferenciada. Meu trabalho é consultoria. Eu vou para empresas com deficiências financeiras e de gestão e arrumo uma maneira de ele voltar ao mercado e sobrevivência. Dentro desse mundo de desenvolver soluções, essa situação atual de pandemia me obrigou a analisar os dados do Estado com um olhar diferente e resolvi também criar, assim como eu crio soluções para as empresas, resolvi também criar uma solução para o nosso Estado, para os nossos municípios. Ainda sobre a relação do plano apresentado em sessão e do plano desenvolvido pela Alese, o principal ponto de interesse em ambos é a recuperação econômica no pós-pandemia. O plano de desenvolvimento de Sergipe, desenvolvido pela Alese em parceria com o Dom Cabral, ela pensa nesse tripé social, econômico e ambiental e principalmente apontar um cenário de desenvolvimento, de geração de emprego e renda no pós-pandemia. E o PESI, que é o Plano de Emprego e Sustentabilidade Econômica de Sergipe, também vai na mesma direção. Então há sim um link entre os dois e provavelmente haverá mesas de conversas, rodas de negociação para que a gente possa afinar os dois planos. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Parlamento Sergipano, mas chegou a hora de saber como é que fica o tempo hoje na capital sergipana. Vamos ao telão. Sexta-feira de sol e calor em Anacaju. Não há previsão de chuva ao longo do dia e nem à noite. A temperatura máxima prevista é de 33 graus, a mínima de 24 graus. A probabilidade de chuva, como já dissemos, é zero e o índice ultravioleta pode chegar a 12, considerado extremo. O sol nasceu hoje às 4 horas e 56 minutos e deve-se pôr às 5 horas e 40 minutos da tarde. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Já, já! O município de Frei Paulo, localizado no Agreste Sergipano, fica a 72 quilômetros de Aracaju, capital do estado, e tem uma população um pouco maior que 15 mil habitantes. A agricultura e a pecuária são a base da economia do município. Cultura de mandioca, milho e feijão, além da criação de gato de corte e produção de leite. Todos os anos, Frei Paulo realiza uma exposição agropecuária que mobiliza produtores e visitantes e movimenta a economia da cidade. 33% do PIB de Frei Paulo estão relacionados à administração pública, 33% ao setor de serviços, 17% à agropecuária e 17% à indústria. Frei Paulo é um dos 75 municípios sergipanos que participam do plano de desenvolvimento de Sergipe. Frei Paulo, sua vocação impulsiona nosso estado. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Saia Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então eu fiz um curso básico, o Certo de Mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alesi. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. O meu nome é Manuel Simão Neto, mais conhecido como Manuel do Pão. Minha idade são 67 anos. Comecei na idade de 12 anos, tocar esse instrumento. Eu sempre gostei, né? Isso é uma tradição do começo do século, né? Semestre dá valor à nossa cultura. Eu vou deixar para meus filhos, meus netos, para que não acabe a tradição, né? A tradição católica é proibido tocar o sino na época da Semana Santa. E o pessoal, tentando pregar uma peça nos moradores, subiu na torre da igreja, amarrou um cordão no badalo do sino e se posicionou num lugar bem escuro. Quando chegou próximo do anoitecer, eles começaram a bater o sino, numa sexta-feira da paixão. Todo mundo ficou transtornado que não era para tocar o sino. E tentaram descobrir quem era e foi aquele rebuíço. Você sabe o que é patrimônio público? Eu sei. É o conjunto de bens criados pelos serviços público, municipal, estadual e federal. Para servir a todos nós cidadãos. É, mas tem muita gente grande agredindo o patrimônio público. Jogando lixo nas praças e canais. Sujando as praias, fechando paredes de escolas, prédios históricos. E até nas placas de estenalização. Isso tem que parar. Preservar o patrimônio público é investir no nosso próprio bem-estar. E é claro, na qualidade de vida das futuras gerações. A Lese sabe que consciência social é uma questão de educação. Denuncie o vandalismo do patrimônio público. Patrimônio público. Ou vocês preservam, ou vão se ver com a gente. E dê um ótimo exemplo. As futuras gerações. A Lese. Uma casa segura. É você que faz. O Jornal da Lese está de volta destacando que hoje acontece o lançamento da segunda edição do programa Centelha em Sergipe, com abertura do edital. O evento acontece no auditório do Sergipe Tech daqui a pouquinho, às nove da manhã. O Centelha é um edital de fomento ao empreendedorismo e a inovação que traz incentivo financeiro e técnico para empreendedores que tenham ideias de desenvolvimento de produtos e serviços. É um edital nacional que em Sergipe é conduzido pelo governo através da Faptec. Para falar a respeito, eu recebo agora o diretor-presidente da Faptec, Ronaldo Guimarães. Muito bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Lese. Ronaldo, então explica melhor para a gente como este edital pretende contribuir para o empreendedorismo inovador aqui no estado de Sergipe. Muito bom dia, Larissa. Bom dia a todos. TV Lese. Prazer estar falando com vocês aqui. Esse edital é um edital importantíssimo. Vem agora no ano 2021 para a gente fechar o ano com chave de ouro aí. O trabalho realizado pela Faptec. É um edital de fomento ao empreendedorismo. A gente costuma dizer que o edital Centelha é um edital gerador de oportunidades, Larissa. Nós tivemos a primeira edição. Nós estamos ainda vigente da primeira edição com 22 startups selecionadas. Podemos fazer uma visita recentemente a essas 22 empresas e ficamos muito felizes com os resultados. Realmente são startups que têm produtos inovadores e soluções em diversos setores. Então, Centelha 2 vem agora novamente em 2021 para a gente botar para rodar aí essa turma que tem boas ideias e com certeza movimentar o ecossistema de inovação aí do Estado. Exatamente. E a Faptec vem dia após dia incentivando a pesquisa científica aqui no Estado de Sergipe com o lançamento de vários outros editais ao longo desse ano. Com certeza. Recentemente tivemos a oportunidade de conversar, mostrar um pouco do trabalho da Faptec. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, onde a gente teve o início de toda a pandemia. Então, a Faptec teve que parar alguns setores, alguns editais, alguns lançamentos de editais. Mas em 2021, agora no segundo semestre, nós estamos com diversos editais em aberto, em finalização, em andamento. Então, o governo do Estado vem tendo essa visão estratégica aí de incentivar a ciência, tecnologia, inovação. Isso é bastante importante. O ano de 2022 promete muita coisa boa também. E o Edital Centelha, juntamente com outros editais na área de inovação, justamente para fomentar a economia sergipana. A gente sabe que o Estado investindo em empresas, a geração de imposto é certa, isso gera riqueza para o Estado, gera emprego. E o Edital Centelha 2021 agora, com previsão de contratação em 2022, vem para isso. São mais 23 startups a serem selecionadas e a gente movimentar a economia do Estado. E quem pode participar do Edital? Quais os prazos? Explica melhor para a gente. Nós já estamos aqui no Sergipe Tech, inclusive participando aqui dentro do carro, na luta, na correria, porque agora às 9 horas nós estamos aqui no auditório do Parque Tecnológico do Sergipe, para que a gente possa fazer o lançamento. O Edital vai estar na página a partir das 14 horas, está já disponível. Esse Edital é direcionado para a pessoa física, que possa submeter a sua ideia, não necessariamente já precisa ter a empresa constituída, mas lá no outro processo, no último processo de avaliação, quando a ideia for contemplada, ela precisa registrar a empresa, criar o CNPJ. Então é um Edital bem aberto, não existe restrição de áreas, Larissa. Nós temos excelentes projetos no Centelha 1, em áreas, tecnologias sociais, tecnologia da informação. Nós temos a área do agronegócio, que é um setor muito forte aqui no Estado. Nós temos na área do turismo, então as áreas abrangentes são diversas, não existe restrição. Então, o Edital, a partir das 14 horas na página, qualquer dúvida, o proponente da ideia pode entrar em contato com a FAPTEC, a nossa equipe vai estar à disposição para que possa auxiliar em todo o processo. É um processo simples, uma plataforma muito interativa, onde somente a pessoa vai preenchendo as perguntas que estão lá já pré-definidas, e no final submete a sua ideia. E qual o prazo mesmo? Olha, o Edital fica na página durante 35 dias úteis, tá? Então, provavelmente, até início de fevereiro, lá, nós vamos estar com esse Edital na página, para que a pessoa possa estar submetendo a sua ideia. Ronaldo, e você tem percebido, ao longo do tempo, um crescimento da produção científica aqui no Estado de Sergipe, as pessoas se interessando mais por essa área? Com certeza. Sergipe é um celeiro de excelentes profissionais na área acadêmica. Nós temos diversos professores renomados e conceituados aqui. Inclusive, as nossas instituições são muito bem conceituadas a nível nacional, Larissa. A Universidade Federal de Sergipe vem recebendo aí, nos últimos anos, diversas premiações, diversas conquistas em colocação, em destaque a nível nacional e internacional, inclusive. Isso também junta com o apoio da fundação, da FAPTEC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui no Estado, onde a gente busca estar fomentando a ciência e tecnologia em todos os seus níveis. E antes de encerrar, vamos só reforçar o convite para as pessoas se inscreverem no Edital. Perfeito. Hoje, a partir das 9 horas, o lançamento aqui no Sergipe Tech, tá? Quem não puder participar presencialmente, virtualmente, nós vamos estar linkados no YouTube do Sebrae Sergipe. O Sebrae é um parceiro nosso aí no lançamento desse Edital. E a partir das 14 horas, o Edital disponível é na página da FAPTEC. Qualquer dúvida, entrar em contato através do nosso site, através do nosso telefone, a FAPTEC está à disposição para auxiliar em todo o processo. Ronaldo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação em nosso jornal, tá? Por esses esclarecimentos para a sociedade. Quem tiver interesse é só participar e entrar em contato realmente com a FAPTEC. Tenha um bom dia, um bom evento, um bom lançamento do Edital e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Larissa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E olha, o deputado Rodrigo Valadares está integrando a Tesouraria Nacional do PTB. Nós conversamos com o parlamentar para saber sobre as expectativas dele para o cargo. Esta semana foi eleita a nova executiva nacional do PTB. E dentre os nomes está um deputado estadual sergipano, Rodrigo Valadares, com quem a gente vai conversar agora. O senhor está assumindo como tesoureiro. É importante para a sua carreira política e também para o Estado de Sergipe, né? Naturalmente. Eu acho que as coisas de Deus, quando Deus age, as coisas acontecem. Imagine um sergipano de apenas 32 anos, em primeiro mandato, deputado estadual, alça agora a Tesouraria Nacional de um partido que tem 76 anos de história. Foi fundado por Getúlio Vargas, um partido que está no coração dos brasileiros. É com muito orgulho que nós fazemos parte desse momento histórico. Na última terça foi eleita a presidente nacional, Graciela Nienove, o vice-presidente, Marcos Vinícius, secretário-geral, deputado Jefferson Alves, e este sergipano aqui, Rodrigo Valadares, como tesoureiro nacional. Tenho certeza que o PTB continuará contribuindo muito para toda a sociedade brasileira. Os próximos 30 anos do nosso partido começam essa semana. É muito importante que Sergipe esteja sendo representado para o senhor. É uma nova etapa da política do PTB aqui em Sergipe também. Acaba trazendo mais visibilidade para o Estado. Com certeza. Mais visibilidade, mais protagonismo. A gente sempre quer levar Sergipe aos voos mais altos. Não é por nós sermos o menor Estado da Federação que nós devemos nos apequenar. Pelo contrário, Sergipe merece ser honrado, respeitado e valorizado. E é isso que nós, lá no PTB Nacional, iremos fazer. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo cargo. E nós seguimos direto do estúdio. Parabéns ao deputado Rodrigo Valadares. Depois do intervalo, Sergipe registra 12 novos casos de Covid-19. E a campanha Dezembro Laranja é o tema de hoje no quadro Saúde e Bem-Estar. Já, já. Não sai daí. A vida é feita de aprendizados. Todos os dias, a gente descobre algo novo. Com nossos pais, avós, amigos, vizinhos. Algumas vezes, esses aprendizados podem virar nossa paixão. Outras vezes, acabam se tornando nossa profissão. E para valorizar esses conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a esses trabalhadores. O meu nome é José Ronaldo de Menezes. Sou conhecido popularmente por Zé Rolinha, ou mestre Zé Rolinha, né? Aqui da cultura popular de Laranjeira. Estou à frente de três grupos importantes aqui da nossa cidade de Laranjeira. Cada um dentro da sua história, né? Cada um com sua trajetória. Todos são importantes. Ser mestre é saber o que está fazendo. É saber contar a sua história. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia. E assim, nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alese não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia. E tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. Alese você no combate à Covid-19, em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes. Isso porque no público feminino, os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família. E pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. Estamos de volta e vamos atualizar os números da pandemia em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem 12 novos casos de Covid-19 e um óptio. Do início da pandemia até agora, 278.278 pessoas testaram positivo para a doença e 6.045 morreram. Ainda segundo o boletim divulgado pelo Estado, estão internados no momento 16 pacientes. São 12 em hospitais da rede pública e 4 na rede privada. E a gente continua falando sobre saúde, agora com o quadro Saúde e Bem-Estar. Hoje, a dermatologista Marta Débora faz um alerta sobre os cuidados com a pele durante o verão. Dezembro chegou e com eles vai se aproximando o verão e chega também o nosso Dezembro Laranja, que é uma campanha encabeçada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção do câncer de pele. Você sabia que o câncer de pele é o câncer mais comum, tanto no Brasil como no mundo todo? E tem um fato muito importante. A maioria dos cânceres de pele podem ser prevenidos com o hábito de fotoproteção. Daí a importância da gente se proteger das luzes do sol, desde o dia que a gente nasce até o dia de hoje. Pois o câncer de pele que aparece hoje não é resultado do sol do ano passado, mas sim do sol que a gente pegou durante toda a nossa vida. Então, neste verão, eu convido você a aumentar o fator de proteção do seu verão. E como é que a gente pode fazer essa fotoproteção? Escolhendo a sombra, uso de chapéus de abas largas, óculos de sol, roupas com proteção solar e o protetor solar físico, que não pode faltar, tá bom? Então, convido todos vocês a se cuidarem e a promover essa discussão sobre a prevenção do câncer de pele. E agora vamos com mais entrevistas. Acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro as conferências intermunicipais de educação promovidas pelo Fórum Estadual de Educação de Sergipe. Para nos dar mais informações, eu converso agora com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, Humberto Gonzaga. Muito bom dia, Humberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, primeira edição. Então, explica com mais detalhes para a gente, né? Como vai funcionar essas conferências, o objetivo dela? Bom dia, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer da importância que tem essas conferências intermunicipais no Estado de Sergipe, basicamente por um compacto que existe a partir das determinações do Fórum Nacional de Educação, que prevê que essas conferências sejam realizadas até as municipais e intermunicipais, até o dia 31 de janeiro de 2022. É uma etapa progressiva, né? Que no primeiro momento são realizadas as etapas municipais que estão sendo realizadas, inclusive, em Sergipe ontem e hoje. Dia 6 e 7 realiza-se as intermunicipais e em março será realizada a etapa estadual. E a culminância, em novembro de 2022, aqui em Brasília, com a participação de delegados de todos os Estados. Eu quero aqui até enaltecer o trabalho que é feito aí no Estado de Sergipe pela nossa coordenadora do Fórum de Estado de Educação, a professora Jaciela Moraes e o apoio que tem sido dado para a Secretaria de Estado de Educação através do nosso secretário, o professor Josué Passos. Humberto, aí as conferências acontecem tanto de forma presencial como de formas simultâneas, né? É, no primeiro momento as conferências municipais estão acontecendo no sistema híbrido, né? Uma parte, é uma opção municipal que é feita. Ser virtual, o Foro Oriente, inclusive, que nesse momento é de pandemia ainda, na medida do possível, sejam feitas virtuais, né? Mas dentro dos critérios de segurança que estão sendo adotados por alguns municípios, evidentemente que podem ser feitos presenciais, obedecidos os critérios das autoridades sanitárias. O objetivo maior é a discussão de todo esse contexto de educação brasileira, né? Que passa por uma análise muito profunda e a contribuição que estamos dando na revisão e no alteramento das metas do plano nacional de educação e por extensão dos planos estaduais e municipais em todo o Brasil. E quem pode participar dessas conferências? Então, cada estado, eles têm a constituição já própria feita por decreto do governo estadual que determina a participação de vários segmentos. A partir das entidades representativas, secretários municipais de educação, conselheiros municipais de educação, sociedade civil, representantes de instituições como a UNG, que é um time, a FENEM, a instituição privada, enfim, é um conjunto de todos aqueles que fazem a educação brasileira funcionarem, né? Uma vez que o fórum está inserido no artigo 5º da Lei 3005-2014, que o criou e que traz a nossa competência de monitorar e realizar as conferências na educação a cada 4 anos. Essa é a quarta conferência que nós estamos realizando, baseada nesse dispositivo da lei federal. E cada município, ele recebe uma planilha para contribuição, né? Como é que funciona essa contribuição dos municípios? Então, o Fórum Nacional de Educação, ele aprovou, agora no primeiro semestre de 2021, o nosso documento de referência, né? Que inclui uma discussão ampla de vários assuntos referentes à educação, a partir da evolução das políticas educacionais que ocorreram no último quadrinho, entre 2018 e 2022. E, em cima disso, nós vamos discutir, principalmente, o cumprimento e avaliar, de uma forma diagnóstica, o Plano Nacional da Educação. É verdadeiro, eu gosto de dizer sempre que não existe Plano Nacional da Educação avaliado, sem antes avaliarmos os planos municipais de educação e os planos estaduais. Então, é isso que estamos fazendo em Sergi. Primeiro, avaliando os planos municipais de educação. Recentemente, o Ministério da Educação constituiu uma plataforma muito interessante, que é o Mais PNE, que dá uma abrangência a cada município brasileiro, colocar suas metas e estratégias e acompanhar, através das redes de ensino, através de sua Secretaria Municipal de Educação e monitorar, através da fiscalização que é feita pelos Conselhos Municipais de Educação e demais representantes da sociedade civil. Então, isso nos traz, realmente, uma tranquilidade que iremos realizar um grande trabalho e oferecer à sociedade brasileira, em especial, nesse caso, que estamos falando do Plano de Sergipe, um diagnóstico concreto que irá colaborar para o futuro da nossa educação. Tanto que o nosso tema, a conferência como um todo, é a inclusão, é a equidade, dar um promisso com o futuro da educação brasileira. Isso diz tudo. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Exatamente. Principalmente nesse período de pandemia, essas contribuições, pensar numa educação a partir de agora, já que a educação também foi, nesse período de pandemia, teve muitos desafios. É importante essas contribuições para essas políticas educacionais. Com certeza. Quando a gente fala em inclusão, a gente recupera a discussão, inclusive, desse período de pandemia, que foi, realmente, muito prejudicial, uma evasão enorme. Nós fizemos um trabalho de levantamento junto com a Unicef, que já mostra, realmente, o prejuízo que foi causado à sociedade brasileira, em especial, aos alunos, que precisam ser recuperados a partir de 2022. Temos, assim, uma expectativa e com muita esperança de que essa recuperação possa ocorrer, com essa diminuição do índice de contaminação. Vocês falavam há pouco sobre isso, inclusive. E a nossa expectativa aqui no Fórum Nacional da Educação é que possamos colaborar de uma forma muito prática com todas essas ações. Eu quero registrar a minha satisfação, inclusive, de estar com você nessa entrevista, o fato de eu ser sergipano. É a primeira vez que o sergipano assume a coordenação do Fórum Nacional da Educação. E, junto, evidentemente, com os nossos pares, nós teremos o privilégio e o prestígio de poder elaborar esse pano para o futuro. É a nossa visão, é o nosso trabalho voltado para a representação da sociedade civil, que eu represento. Eu estou no Fórum, inclusive, por um trabalho feito como presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e estou na UNC, por intermédio da representação do Rotary Internacional, que trabalha de uma forma intensiva na defesa da educação básica e na reeducação do analfabetismo. Então, tudo isso faz com que momentos como este sejam realmente significativos para a nossa participação em todas as instâncias possíveis. Com certeza. E, um perto aproveitando, então, a sua participação, eu queria que você explicasse um pouco melhor para as pessoas como é que funciona o trabalho do Fórum Nacional de Educação, os objetivos dele, como é que funciona? Então, o Fórum foi constituído pela portaria 1407, de dezembro de 2010, né? E aí, ele realizou três conferências já. A cada quatro anos, nos cabe, pelo nosso regimento, fazermos as conferências. Foi realizado em 2010, 2014, 2018. Essa é a quarta. A discussão passa, realmente, pelo monitoramento do Plano Nacional de Educação, a Lei 3005, 2014, que criou o plano e que traz, sobretudo, um compromisso para a educação brasileira. As metas de estratégia, infelizmente, algumas não puderam ser cumpridas por uma série de contingências, financiamento, e que estamos, aos poucos, tentando corrigir com propostas, evidentemente, alinhadas a alguma política de Estado, e que devem ser apoiadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e governos municipais. E esse é o diálogo que o Fórum faz. O Fórum tem uma política voltada para essa construção, para esse debate, em todo o território nacional. Nós somos 35 componentes. Posso citar, por exemplo, a participação dos conselheiros municipais de educação, dos secretários municipais de educação, dos secretários de Estado de Educação, que acompanham o que o sede, dos conselheiros estaduais de educação, a iniciativa privada, através das escolas participadas, que são representadas pelo CONFENEM, aí no Estado de Sergipe tem a FENEM, que faz um excelente trabalho, voltado a decidir, em todos os sentidos possíveis, nesse diálogo permanente. O Fórum foi, recentemente, reestruturado, com a eleição da coordenadora Jociela. O secretário tem, no Estado, um apoio muito grande, e é um dos Estados que nós temos uma grande expectativa e fazemos um grande trabalho. Inclusive, estamos conversando com o professor José para ser o primeiro Estado que irá fazer a sua conferência estadual agora em 2022, no mês de março. Humberto, muito obrigada pela sua participação em nosso jornal, por tirar esse tempinho aí de Brasília para conversar com a gente aqui no Jornal da Lese, primeira edição, tá? Tenha um bom dia, um bom trabalho, e até o nosso próximo encontro aqui no jornal. Eu é que agradeço. Estou à disposição, retorno para Aracaju na segunda-feira, e sempre que necessário estaremos à disposição para esclarecer esse trabalho. É um trabalho que está, na realidade, a conferência está apenas começando. As etapas municipais estão sendo realizadas neste momento. Vamos para as intermunicipais. Depois vai vir a etapa estadual, que já é uma análise de todas as contribuições que vão ser dadas para os municípios. E, por último, a nossa grande Conferência Nacional de Educação, que será realizada em novembro aqui em Brasília. Muito obrigada, Humberto. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Vamos ao intervalo e voltamos já com mais notícias do Parlamento Sergipano. Os destaques da Agência de Notícias Alesi. Meu nome completo é Rosualdo da Conceição. Agora o povo só me conhece aqui como Dion. O samba de coco, para mim, começou quando eu era pequeno, que andava junto com minha avó, com minha mãe, mas já tinha o samba de coco a tempo. Eu estou há 52 anos na frente do samba de coco. Aí eu comecei a fazer o samba até hoje e continuo a fazer até quando eu estiver perto de morrer também. Meus filhos, meus netos vão assumir, isso eu tenho certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parada enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tira seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora. Bora. Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Maicon Barros Dantas, 28 anos, conhecido como Piu Aboiador. É servente de pedreiro. Aos 11 anos, tornou-se fã da pega de boi no mato e se apaixonou pelos eventos no campo. Com 16 anos, começou a ser convidado para participar de cavalgadas, encontros de boiadas e reunião com os amigos para fazer seus repentes e toadas. Eu sou Piu Aboiador e essa é minha arte. O Jornal da Lese está de volta mostrando que a historiadora Sayonara Viana lançou o livro Retratos e Paisagens Afetivas de Sergipe. Vamos conhecer um pouco da obra que conta a história do Estado através de fotografias e artigos diversos. Em seu terceiro trabalho, a escritora Sayonara Viana precisou dividir em três etapas o conteúdo fotográfico e os artigos produzidos por 14 pesquisadores e escritores sergipanos. Nós iniciamos a pesquisa para produzir a exposição de longa duração do Memorial de Sergipe, onde a Universidade Tiradentes está trabalhando nesse projeto há alguns anos e percebemos a riqueza iconográfica desse acervo. Desde Rosa Faria, uma grande memorialista que salvaguardou um importante acervo de Sergipe entre 1868 e 1968. Então nós catalogamos 120 imagens que foram escaneadas em alta resolução e convidamos alguns pesquisadores descendentes também dos fotógrafos, filhos e netos para escreverem um pouco dessa história. Um recorte, já que nós já temos alguns precursores da história da fotografia em Sergipe, como Jário de Andrade, Naide Barbosa, que escreveu um importante livro, o professor Robério de Itabaiana também, que já se debruçou sobre esse tema. E esse é um álbum histórico fotográfico de Sergipe. A obra, descrita em 296 páginas, traz consigo 120 imagens de Sergipe que detalham registros entre os anos de 1868 e 1968 e ajudam a contar parte das transformações ocorridas no Estado. Nós conseguimos várias imagens de vários momentos da trajetória na arquitetura da Rua da Aurora, que é a atual Rua da Frente, Ivo do Prado. Então, a gente percebe a modificação. Desde 1868, a primeira imagem, até 1968, a mudança naquela paisagem cultural, aquele local como um centro de comércio, mas também um centro cultural. Ali naquela região havia um teatro, uma livraria, então também era um centro de cultura. E nessas imagens a gente pode perceber, através de textos também, a importância dessa rua para a cidade de Aracaju, bem no seu início. Segundo Sayonara Viana, o livro também apresenta personagens interessantes, que foram biografados por descendentes. Parafraseando Jair de Andrade, que foi um grande fotógrafo que atuou em Sergipe, ele não entrou, entrou como pesquisador, porque o período que ele fotografou não é o marco temporal do nosso trabalho. Mas ele dizia que queria que o trabalho dele fosse como uma semente que pudesse brotar. Eu acredito que essa semente que Jair de Andrade plantou, brotou e deu origem a tantos pesquisadores que hoje se debruçam sobre a história da fotografia em Sergipe. Retratos e paisagens afetivas de Sergipe certamente dará aos leitores um melhor entendimento da história da fotografia em nosso estado. Acredito que vai contribuir para a história cultural, política e econômica de Sergipe. E a gente retoma as notícias do Parlamento Sergipano, porque chegou a hora da participação da Agência de Notícias, Alesi. E quem traz os destaques desta sexta-feira, você já sabe, o repórter Júnior Matos. Muito bom dia, Júnior. Muito bom dia, Larissa. Muito bom dia para você que nos acompanha. Eu vou trazer os destaques que estão no site da Assembleia Legislativa, da sessão plenária de ontem. Ontem, que a deputada Kitty Lima mencionou que o mês de dezembro é voltado para conscientização e proteção animal. Durante o discurso dela, ela falou sobre uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, onde todos os condomínios, sejam eles residenciais e comerciais aqui de Sergipe, têm que prestar contas a autoridades de segurança pública, caso vejam ou observem maus tratos contra os animais. Essa verificação, claro, pode ocorrer e se tornar uma denúncia. Então, essa lei foi aprovada no mês de novembro. Ela mencionou ontem, vale lembrar, que essa lei é de autoria do deputado doutor Samuel e de coautoria da deputada Kitty Lima. Então, fica o registro. Ontem, também, o deputado Luciano Pimentel parabenizou o Sergipe Previdência, nele, que conseguiu um selo muito importante para o estado de Sergipe, que falou sobre a instituição entre os órgãos previdenciários e estaduais. Sergipe e somente Sergipe e outro estado conseguiu esse selo, que tem como objetivo tratar o órgão da Previdência voltado para a administração e outros assuntos. Então, essa é a segunda entidade que consegue esse detalhamento em âmbito estadual. E pontos como ouvidoria, política de investimentos e pontos de administração também foram voltados para que Sergipe e, claro, Sergipe Previdência conseguisse esse selo. E o deputado Jorge Passos repercutiu uma matéria, uma reportagem, no caso, da imprensa voltada para o que os IPVAs, os usuários de automóveis, estão com o IPVA atrasado. Ele que vai protocolar um projeto de lei aqui na casa para vedar a majorização da base de cálculo para a fixação do valor do IPVA para o exercício de 2022. Então, o que é que ele quer dizer? Ele quer uma tentativa de diminuir, claro, o valor do IPVA e também para evitar que as pessoas, os usuários de veículos, fiquem com esse IPVA atrasado, evitem multas, possível apreensão de veículos. Então, esse é o objetivo do deputado Jorge Passos, quando ele falou que pretende fazer em pauta de votação um projeto de lei aqui na casa, votado para o IPVA. Larissa? Exatamente. Júnior, muito obrigada pela sua participação, tá? Para essas informações. Júnior, volta meio de meia no Jornal da Lese, segunda edição, com as notícias atualizadas do Parlamento Sergipe e um bom final de semana para você. Eu te paro segunda-feira com mais notícias aqui no Jornal da Lese, primeira edição. É, eu te encontro na segunda-feira, mas hoje ainda participo com o Valquíria Mirão do Jornal da Lese, segunda edição. Exatamente. Bom final de semana, descanse e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, o presidente da Lese, o deputado Luciano Bispo, participou na noite de ontem de inaugurações de obras no município de Areia Branca. A reportagem de Valquíria Mirão. Várias autoridades estiveram reunidas no povoado Serra Cumprida, na zona rural de Areia Branca, para acompanhar a cerimônia de inauguração das obras realizadas pela Prefeitura do município, através das Secretarias de Obras, Educação e Agricultura. Foram entregues diversas obras de pavimentação de ruas do povoado, a reforma da Escola Municipal Rufino José Santana, a reestruturação da ponte e a ampliação do sistema de abastecimento de água. O prefeito de Areia Branca falou sobre a importância do trabalho realizado. Vocês que vieram lá da BR-235 até o povoado Serra Cumprida, passaram por outros três povoados, vocês viram as praças, o asfalto, a arrumação natalina que a gente fez, né? Então, a Areia Branca está crescendo, está de vento em polpa, graças a Deus, e vem diversas e mais diversas obras pela frente, com fé em Deus. A Secretária de Educação do município, Josineide Oliveira Alves, falou da alegria em receber a Escola Rufino José Santana reformada para melhorar ainda mais a educação no povoado. Mais um momento em que a gestão traz essa reforma e condições melhores para nossos profissionais, nossos alunos, nossa comunidade. Um dia muito feliz, estou muito satisfeita, gratificada, agradeço a gestão por mais uma oportunidade a todos nesse momento de inauguração. O secretário de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento e o da Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente também falaram da dimensão do trabalho que está sendo entregue. Sempre pensando na comunidade, né? Cada dia melhor e tem muito mais para vir aqui para o povoado também. Uma série de obras, né? Para beneficiar toda a comunidade. Na parte de pavimentação, abastecimento de água, que é um problema muito sério aqui. E quem ganha é toda a comunidade, né? Com essas obras. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, participou da solenidade de entrega das obras. Para ele, o trabalho realizado vai ajudar o povoado Serra Cumprida e o município de Areia Branca, dando qualidade de vida para a população. O que é que mais fortalece o povoado? Uma boa estrada, uma boa escola e a igreja. São coisas que são importantíssimas para que o município se sinta forte. E vim aqui inaugurar uma bela escola como essa e já inaugurar uma praça. A gente fica feliz e dá parabéns a Alain e a Agrippino por estar cuidando bem de Areia Branca. O ex-prefeito de Areia Branca e o presidente da Câmara de Vereadores de Areia Branca também estiveram presentes na solenidade e falaram das conquistas do município e povoado. A gente vem fazendo uma administração voltada para o povo de Areia Branca. Isso é que é importante e quem ganha com isso é a população da Serra Cumprida, a população de Areia Branca. Há muitos e muitos anos sonhava com essa obra aqui na nossa comunidade e que agora, graças à nossa indicação do vereador Giseldo com o feito do prefeito Alain de Agrippino, que estamos trazendo, inaugurando e entregando hoje para todos os moradores desse povoado reforma da escola. Temos também o abastecimento de água, água gratuita para todos os moradores do povoado de Serra Cumprida, assim também como várias ruas que teve a pavimentação, a paralela epípedo em quase 90% das ruas do nosso povoado. E o Jornal da Lese vai ficando por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio-dia e meia no Jornal da Lese, segunda edição com o Valkyria Miron. Você pode seguir também as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, através do arroba TVA Lese 5.2, no Twitter, arroba TVA Lese e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você, um bom final de semana e eu te espero segunda-feira às 8 horas da manhã com mais um Jornal da Lese 1ª edição. Tchau, tchau, se cuidem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!